E aí jovens como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec e hoje vamos tá dando olhado dois temas temas esses que mudam central de controle muda a nova central de controle também tá e são bem bacanas inclusive o segundo tem uma surpresa ó show de bola então quem não é inscrito no canal já desce aí se inscreve ativa o sininho das notificações e vamos lá bom jovens e esse tema aqui é muito bonito eu vou mostrar para vocês aqui você vai buscar na sua loja de temas por Phil the pain é isso mesmo Phil the pain tá escrever desse jeito aqui Phil the pain que em português eu acho que isso que acho que significa sentador é que dia nisso é vai entender né bom esse tema jovens ele muda o widget tá ele muda a central de controle central de controle fica bem bacana ele muda a central de notificações também fica bem bacana também e aqui ó na central de notificações o relógio fica grandão tá vendo fica bem bonito eu curti bastante tá ele muda aqui a central de controle como vocês podem ver inclusive muda nova central muda antiga também tá e fica bem interessante eu curti bastante esse vídeo que esse esse tema aqui tá outra coisa e as configurações ele também muda tá ele deixa as configurações com divisórias para você ver como é que fica bem legal e no modo escuro é a mesma história tá fica com divisórias no modo escuro a única coisa que você não vai curtir muito é que não fica tudo preto as divisórias ficam no cinza mais claro tá mas tem gente que curte certo então ó notificações tal a tela de bloqueio também tem um efeitozinho bacana na hora que vai desbloquear é bem legal eu curtir esse tema o próximo tema jovens é o que tem a surpresa que eu falei é esse tema aqui ó UOU MIX V12 1 tá eu vou deixar o nome deles aí embaixo aí para vocês darem uma olhada vamos aplicar esse tema aqui e esse tema tem uma surpresa especial para quem tem low RAM com central cinza você como assim jovens esse tema eu vou ser bem honesto para vocês eu não gostei do pacote de ícones dele tá achei o pacote de ícones dele muito estranho inclusive tem o ícone do AVG para temas aqui eu não curti mas o widget dele interessante a tela de bloqueio dele é bonita olha só a tela de bloqueio desse tema que massa achei bem bonita essa tela de bloqueio e a surpresa que eu falei para os usuários de low RAM que tem aí Redmi Note 12, Redmi Note 11 né tem celulares low RAM aí que tem aquela central cinza horrorosa é que ele deixa a central com fundo preto tanto a central no modo claro quanto no modo escuro ela fica com fundo com fundo preto e com os ícones da Xiaomi aqui tá dando um pau porque eu tô com a central nova mas vamos colocar a central antiga tá eu vou desinstalar as atualizações do plugin para mostrar para vocês tá então ó plugin ó plugin da UI do sistema eu vou desinstalar as atualizações e vamos lá olha só ele fica com a central preta com os ícones da MIUI o que é um show de bola porque é o que a Xiaomi deveria fazer com os com os celulares low RAM é uma dica que eu se eu pudesse conversar com os desenvolvedores da Xiaomi eu passaria essa dica tá no modo tá no modo claro aqui não aqui tá no modo claro no modo escuro fica preto do mesmo jeito mas vamos supor você tá no modo claro a central fica branca branca não cinza tá você tá no modo escuro a central fica escura pronto é isso é isso tá quem sabe na HyperOS eles não pensam nisso né e eu gostei desse widget dele cara achei o widget bem bonito bem bacana certo se eu não curti a o pacote de ícones mas quando você tem é um você tem um aparelho da Xiaomi você pode fazer o que eu vou pegar o aplicativo padrão o tema padrão tá então olha só eu tô com o tema padrão aqui eu tô no Poco X5 Pro então ele tem em blur mas que que eu posso fazer eu posso vir aqui aqui nas configurações tá dos temas personalizar tema barra de status e usar apenas a barra de status dele tá então olha só eu usei a barra de status desse tema e ele vai ficar preto tá vendo então você pode tá fazendo as modificações do jeito que você quiser e isso aí é sensacional é uma vantagem de usar um xiaomi é isso aí então fundo preto para quem tem low RAM absurdamente sensacional e agora a surpresa do vídeo tá qual que é a surpresa do vídeo Ciro eu vou disponibilizar para vocês um zip escrito surpres é esse zipzinho aqui ó surpres tá e você vai simplesmente extrair esse zip tá você pode extrair aqui 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 eu já tenho ele extraído então eu vou clicar extração concluída e o que que tem dentro desse zip vários wallpapers tá para você tá usando wallpapers relacionados a animes a wallpapers que uma galerinha vai curtir aí tá então olha só tem um wallpaper do Homem-Aranha dos Minions da Nike tem wallpaper de todo em quanto é jeito aí para você usar agora com a sua central escura aí para combinar tá então é simplesmente vir aqui e 7 ao paper permitir permitir vou aplicar ambos meu e é isso aí ó tá então ó central escura wallpapers personalizados temas show de bola eu vou disponibilizar esses temas em MTZ para quem tem custom wise e essas coisas para poder estar instalando eles em MTZ se quiser tá testando porque jovens o que eu falo para vocês uma central preta sem blur ela economiza bateria é uma economia muito baixa mas é uma economia tá então ela economiza bateria também e isso aí é sensacional principalmente para quem tem telas AMOLED certo então vou disponibilizar os dois temas em MTZ para que você que você instale nas suas custom wise aí e o zip surprise tá não fale para ninguém o que é esse zip se curtiu só comenta Ciro curtir o zip sensacional certo jovens então é isso quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau